Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react e hoje é react duplo, um do flash beats e outro do uninrap, parece que vocês combinaram aí de lançar rap de nanatsu no taizai E antes de começar, para quem não sabe, eu também tenho um canal de rap, primeiro link na inscrição, vai ser meu último som que eu lancei essa semana Então vai lá, confere no primeiro link na inscrição, meu último som e se inscreve no meu canal de rap também, tá bom? Vamos ajudar meu canal de rap também, a pelo menos chegar em 1k, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo rap do Ban, a raposa de briga Raposa de briga, meio estranho né? Então vamos lá, flash beats depois do uninrap, já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que eu sou? Eu sou a nossa imortal, demônio só passa mal Sou bocado capital, sou demonista ao final Aquela que eu amava foi morta na minha frente para salvar minha feria, se consequentemente eu vou trazê-la de volta a sua vida que mais me importa, jurei acabar com cada demônio existente Eles se prenderam naquela escuridão, mais de 30 vezes me executaram Então fui liberto pelo capitão, e não conseguiram o que desejaram Os 7 pecados eu vou retornar, tesouro sagrado em competição Quero oponente aqui, vou enfrentar, até mesmo que seja meu capitão Então venha mil e outras, me bota sua força toda, roubo todo seu poder para poder me saciar A força será dobrada e a sua será treinada, o quanto mais traque cê fica, mais sorte eu vou ficar Sou raposa de briga, então vem a porta pra cima, mesmo sem que o capitão não vai poder me derrotar Não pode me bater, pode fazer o que quiser, mas no final de cada luta eu vou me regenerar Roubando comida pra sobreviver, eu apanhava quanto eu roubava, mesmo assim pode me arreguer Com a minha ganhada nada me faltava, não tenho orgulho, gula, imajar e preguiça Muito menos essa ira, e minha luxúria foi minha ganhada, raposa, imortal e a raposa de briga Que seja a destruição, que seja a regeneração Que na poder vou roubar, até eu me saciar Vou viver pra sempre, foi só meu pecado, roubar e beber aquela fonte eterna Agora o espírito ganancia, que vai viver pra sempre preso nessa terra Que seja a destruição, que seja a regeneração Que na poder vou roubar, até eu me saciar Estrelar em montanhas e for pra conseguir o que quero, não importa a circunstância Porque eu sou o pecado da ganância Cala, o Capitão vem formando os seus lados Agora eu vou deformar o outro Pode vir quando os demônios quiser, mandamento da fé Eu quebrei seu pescoço A sua preguiça não enfrenta minha ganância, sabe que não me alcança Vou me regenerar, não importa o que você fizer, então perfeira o meu peito e com a sua lança Por artigo o sagrado e meu poder é dobrado, e você já tá condenado pela raposa valenta Quero me desafiar, seu poder roubar Os inimigos me enfrentam, mas o fim não aguenta Eu não sinto nada, eu não sinto dor, só que minha alma não regenerou Então vou trazer a lei, me volta aí pra conseguir, eu farei o que sou Pra mim, eu no mundo busco o dentidor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse som tá insano, viu? Cê tá louco, meu amigo, esse som tá muito foda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse som tá com a voz do minhzinho lá Foi muito Mas aquele flowzinho, ele variou bastante aqui E também gostei da voz, a intensidade que ele colocou na voz Escaracterizando as partes mais Que ele vai A voz mais grossa Sempre simpatizando algo do Ban Muito foda esse som Dá pra dizer que é um dos melhores Eu acho que dá pra colocar Num top 5 Vamos lá agora Rap dos Eldris O próximo rei do Ani Rap Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify Link na descrição Demonstration to a iê Váta-sino waza ni heizen to taeru Kuk Sore gaki-sama ni kashiataerareta Majin-o to yara ni Mario Kuk Sei que eu vou Cumprir o que eu aumentei Eu serei O próximo rei Eu sou o filho mais novo Temido na guerra santa Se o senhor usar fala grosso Eu arranquei sua garganta O próprio princípio do inferno Também cedeu para o amor Eu tenho meus próprios motivos Para ser o reino e portar como for Eu me apaixonei por Gelda Então decidi Trazi o fim dessa guerra Por ele e por mim Após o meu irmão Decide nos trair Os vampiros assinalaram O seu próprio fim O meu pai me deu a ordem Pra matar quem eu mais amei Mas eu acelei Prometi a liberdade No dia que eu vira rei Por três mil anos eu fiquei trancado E vou me procurá-la quando eu acordei Então descobri que você a matou Meliodas, eu juro, eu não perdoarei Enquanto o mundo todo te temia Eu era o único que admirava Pior que trai sua própria família Você matou a mulher que eu amava A morte de agora eu sou seu coração Arranca o seu braço, rouba, mexe em minha mão Me diga se valeu a pena então Daí sua família e seus dois irmãos Estarou-se no fim perfurou seu peito Você cavou sua própria cova Meliodas está morto e Britânia corenosa Arrasco, seu pai esparto O que foi na gelda você vai morrer Um fardo, guardado Não espere piedade pois eu não vou ter Você paga, você vai zangar Enquanto o meu irmão mais velho Eu sei que não serei Por isso termina ou concretiza Seu tris, o carrasco e o próximo rei Então agora você volta Com uma promessa que lhe rodeia Eu não sei se você percebeu Mas todo mundo aqui te odeia Eu já cansei, você enlouqueceu de vez O que foi que eu já falei? Eu que serei o próximo rei demônio Dessa vez eu te matarei de vez Você acha que eu não sei Que essa mulher é seu motivo pra teu trono? O Starossa não me vem com palhaçada Mesmo que você aceite Eu não irei abrir mão Mas no fim Meliodas me deu só palavra De que a gelda estava viva E queria libertar ela então O Starossa sem o que ser crença Não se rouba os mandamentos pra você Tem um objetivo e pra realizá-lo O próximo rei ele precisa ser Vou cumprir minha parte Então com o braço a que era a gelda de volta Tudo isso acabar Se os seus pecados interferem Nunca faço O carrasco vai matar A batalha começou Quem vocês acham que agora estão enfrentando? E dar com os pés E desmandamento Vou lhes mostrar o que é um verdadeiro demônio Escanou Aqui seu tempo acabou Na minha frente se acabou De ter vencido meus irmãos numa luta Então eu vou lhes mostrar quem é que eu sou Vou quebrar seu orgulho Que eu te garanto E se apanha pro caçul Sou carrasco Sou bastardo Pra sua promessa eu ajudo você Fardo Guardado Virei se libertar quando me amarei o tempo Farei todos pagar Se me atrapalhar Não entrei no meu caminho Não hesitarei Pra isso terminar Eu vou te ajudar Falei me jogar Seu próximo Yeah Cara que som foda Mandou muito bem O One Rap Cara E ele O melódico dele Cara Vem melhorando bastante Cara Meu amigo O melódico do One Rap Tá muito bom Cara Tá de parabéns Som muito bom Gostei muito desse beat E a dessa guitarra Marcando E também gostei muito Da edição Cara A edição ficou muito foda Cara Tem umas características ali E ali Que você tem que prestar bem atenção Que deixa A edição E um vídeo Mais assim Mais foda Junto com a música Cara Tá de parabéns A New Rap E destacar aqui O melódico dele Que vem melhorando bastante Eu acho que ele vem treinando bastante Ele disse que tava Aprendendo A fazer mais esse melódico E Tá de parabéns Porque ele está muito bom Cara Os dois mandaram Muito bem O One Rap E o Flash E Beats Então é isso aí galera Não esquece Primeiro link De inscrição É meu último som Trap do Akashi Lancei um trapzinho Lá do Akashi Então dá aquela força Aquela moral Conferir E se inscrever No meu canal de rap Tá bom Primeiro link De inscrição É meu rap Vai lá Confere E até o próximo react Tchau Tchau Tchau